Conect Music Box Conect Music Box Esse é o Vici Detuga Olha só pra você que ainda não conhece Ele é um dos top ones aqui da Conect Music Box No mundo inteiro unido pelo idioma português Mas vai que você não conhece Vou te apresentar ele Vici Detuga é um jovem cantor e compositor Produtor português Luso descendente, nascido na Alemanha E faz sucesso por todo o mundo Foi revelado aí a estrela da música latina Nesse ritmo que explode no planeta Chamado reggaeton Vici Detuga já passou por vários países Como França, Suíça, Luxemburgo, Áustria, Bélgica E muitos outros Olha, agora dia 4 de agosto Ele estará aqui na cidade de Santo Amaro da Imperatriz Aqui no estado de Santa Catarina Lá no Celebrate Park Participando lá do evento Do show de gala da escolha Da Miss Portugal Brasil E você é nosso convidado para estar nesse evento Curtindo Vici Detuga Então é isso Dia 4 de agosto Não perca Lá no Celebrate Park Show de gala da escolha da Miss Portugal Brasil Lá na cidade de Santo Amaro da Imperatriz Aqui no estado de Santa Catarina Olha, o nosso top one aqui da Connect Music Box Vici Detuga Direto da Alemanha Estará chegando aqui Tá bom, gente? E você não pode perder o show de reggaeton Do Vici Detuga Que a noite está boa para bailar Quédate conmigo Esta noite La vamos a montar Connect Music Box Montar, montar Montar, yeah Montar, montar La vamos a montar Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL